Fala aí, guys do Duranguilo! Mano, isso aqui fala com vocês, é o Hooligan, eu estou aqui com o Gabriel para fazer uma dungeon, agora a gente vai fazer uma dungeon de verdade, né, mano? Agora, o Magulho vai ser louco, você pode falar também, tá, Gabriel? Tava picando a ligação, caiu a ligação. Caiu a chamada, eu não gosto dessas dungeons que tem esse sapo, velho. Os bichos, pelo menos a gente vai poder usar mais skills aqui, mas agora a gente tem o sapo, né, que vai ficar passando a língua. É chato, né, velho? Nossa, é muito chato, velho. Vamos usar aqui as habilidades, dar uns buffzinhos do começo, vai, Tank, representa. Vamos lá, pior que é dungeon nova, né, aí... Aí não sabemos nem o caminho, olha o tamanho desse sapo, viado! Puta que pariu, velho! Puta, tem bicho para arregaçar, mano. Vou bater no sapão, mantém o taunt aí do bagulho. Ah, mas se bem que ele tá... Vou dar um proczinho, né? Brrr! Já era, procou, é dead. Tem, agora... Quase skillzinha, não tem essa, não. É, não tem essa. Mata esses piquitico aí. Meu Deus, perdi o target! Caralho, perdi o... Aí. Ah, como assim? Eu nem tava batendo no bicho, perdi o target sem querer. Ah, eu sou dead. Por que, mano? Eu acho que é o chão, o chão. Tem um bicho em mim aqui, ó. Tira, por favor. Como assim, velho? Morri. Morri. Você tem que tomar muito cuidado com o taunt, tá, velho? Porque... Aqui, ou você vai puxando de pouquinho, Porque se você puxar muito e o healer não aguentar te curar também... Tá ligado? Tô ligado, velho, meu. Mas tava com a vida cheia, velho. Você morreu? Voltou? Voltei, voltei. Ó, eu tô aqui já. Vou bater nos bichos. Ó, eu tô vendo que eu vou morrer de novo. Nossa, é o... É o veneno... Mano, é o solo, velho. É o chão. Não pode ficar no veneno, no verdão. Não sabia. Mas nem... Não é só o chão também, não. Porque acabei de morrer de novo. E eu não estava em solo venenoso. Mano, que isso, velho. Aqui, ó. Esse poisonzinho que sai do... Do chão também dá um daninho. Caralho, tem que tomar cuidado com o ambiente, velho. Olha a mina aqui. O set dela já é o set de level 5. Galera, tá tudo set de level 50. O cara aqui já tá usando um... Transmogão, um glamour top. Glamourdeira, cara. Nossa, eu puxei um... Deixa eu botar um... Uma skillzinha, não sei, aqui, né, velho. Porque você tá apanhando... Ó, já agrou pra caralho. Eu nem me mexi, velho. Os bichos vieram em mim. Dois e me! Meu Jesus amadinho, cara. É muito bicho. Eu vou matar esse aqui. Você tá morto? E os bichos têm vida, hein? Sim. 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 Quero nem ver o boss disso aqui, cara. Eu não quero nem ver o boss. Ih. Ah, o sapão, velho. Mano, puxa o sapão e tá em mim. Tá em mim. Cadê? Ele me puxa. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Meu Deus. Morri. Vem, não dá. Mano. Mano, não dá. Não, não. O cara falando. O cara falando. Please use flash. Que flash, velho. É a minha skill. Eu tô usando pra caralho, mas ele não tá vendo. Puta que pariu, velho. Ô, o sapão, eu nem tava perto, mano. Tá aí, boa. Agora vai, hein? Eu acredito. Tá vendo como o negócio é pra valer e aí ficou foda. É, aí é o que foi. Mas veio muito bicho. É, ô. Os bichos foram a grana aqui de uma maneira que... Nossa, caralho. Eu não posso usar o flare ainda nessa dungeon, velho. Bom. Ai, meu Deus. Meu único medo, né? Aí, eu já tenho um boss aqui logo de cara. Depois de morrer 80 vezes. Vamos ver como é que vai ser. Puta, é o... É o... Como é que chama, mano? Eu falei o nome dele no último vídeo. É o Bubassauro. É o Bubassauro, velho. Tem uns negócios brilhando aí. Atrás, atrás, atrás. Não puxa o boss, não. Pelo amor de Deus. Tem dois bichos. Já foi, já foi. Ah, mano. Sai da área do boss. Sai da área do boss. O healer animal de T tá agrô, velho. Vai o boss comendo nós junto. Manda mensagem pra ele, não... O boss rejetou, o boss rejetou. Nem sabia que tinha como fazer isso. Manda mensagem pra ele. Eu não. O cara vai xingar nós. Vamos xingar ele. Se bem que a comunidade aqui é muito boa, né, velho? Os caras não xingam à toa. Ou eles tão jogando no controle e tem preguiça de digitar. De duas, uma. Boa. Ele vai me ressuscitar ou eu vou ter que vir do começo? Não, acho que ele ressuscita. Tá tão longe, né? Mas vamos esperar. Eu acho que ele deve estar no cooldown, velho. Porque ele tá paradão. Aí, ressuscitando. Tá ressuscitando. Devia estar no cooldown. Tem um bagulho de Morbal Fruit lá embaixo. A gente vai ter que utilizar aquilo ali de alguma maneira. Que eu não faço ideia. Esse set que o cara tá aqui é bem da hora, velho. Ó, fechou o capacete dele. Que loucura. É, lá. Vamos lá, né? Mano, eu já vou direto nesse Morbal Fruit aqui. Eu nem sei o que faz. Interacting. All stats are healed. Ah, ele cura, gente. Se estiver morrendo, pega o Morbal Fruit. Ó, aí, ó. Por que que eu não consigo usar skill no bicho, velho? Pô, será que eu tô tão fraco assim? Ou é o Healer aqui? Eu não tô conseguindo castar nada, velho. Aí. Eu acho que o Healer tá... Usa o Morbal Fruit lá, qualquer coisa. Não sei pra que que serve. Eu acho que é pra curar. Mano, tô de boa, tô de pouca. Ah, mas esse aqui a gente vai derreter ele. Calma. Usei skill errado. Nossa, ele bate muito. Meu Deus do céu. Morbal Fruit, Morbal Fruit. Ah, nem precisou. O Healer me curou. Morreu. Não consigo usar. Não consigo. Você não consegue, você toma Hit. Para de correr no Healer. Olha, eu preciso escapar. Aí, agora que é hora de usar. Ah, vai, vai, pá. Morri. Eu tô... Tem bicho aí, não. Eu não consigo usar as frutinhas, porque ele tá focado em mim, né? Calma que eu... I'm back, my friend. Puta merda. Tomando um dano desnecessário. Mano, meu DPS tá um lixo, que eu não tô batendo no boss direito. I'm dead. Agora fodeu. Se eu tivesse batendo firme. Sim. Mas o Healer não tá me curando muito bem, véi. É porque você sai da distância dele, eu acho. Aí ele não consegue, tá ligado? Entendi. Ele deve estar puto correndo atrás de você. Eu sou o último cara. Eu vou morrer do seu ladinho, ó. Ah, não! Achei que eu ia cair com a cara no seu saco, véi. Graças a Deus. Cair pra trás. Caralho, o Healer vai quitar, mano. O Healer vai quitar. Bom, ele pode dar uma frasinha por enquanto. Tá de boa. Não xingou nós ainda. É sucesso. Vamos lá. Eu vou dar uma maninha pra ele aqui, só pra ele ficar de boa. Toma aí, Healer. Parceragem. Voltamos lá na casa do chapéu. Tá vendo por que eu não gosto de DG de floresta, de sapo, essas porra? É horrível, véi. É uma bosta. Os caras botam o... Quando ele usa aquele dano em área que dá poison, aí você pode tentar pegar as frutinhas, mano. Agora eu vou rotacionar bonito nele aqui e quero ver só. Vamos ver. Eu também vou. Vou matar ele antes dele poder usar os bagulho. Pô, minha Healer já tá na metade. Usou o bagulho. Aí usa o Morble Fruit. E volta a rotacionar no... Ai! Aí, ó. Agora é hora de usar a frutinha de novo. Então a gente fica tomando dano por... Dano por... Ah, eu tomei Interrupt, viado. Ih, deu. Ah... Foda, véi. Eu gosto de bosca. Não, não. Consegui pegar o bagulho. Não tô entendendo por que que o Healer tá curando os outros. Mano, ele deve tá curando que nem um doido, véi. Só tem... Eu preciso que esse bicho tá dando dano em todo mundo. Tá, ué. Eu dano em área. Que eu tô te falando. Caraca, véi. Ó, o Healer tá sem mana. Vou tentar dar uma fortalecida. Ai, meu Deus. Pouca vida. E eu não tenho um raid de poção. Esqueci de comprar. Usei uma poçãozinha. Meu Deus. Usa o bagulho. Aí, consegui. Mano, fica dando interrupt. Nossa, véi. O bicho dá muito dano. Nossa. Ah, agora fodeu. Aí, agora o Healer me curou. Deixa eu... Eu vou focar em bater, véi. Foda-se. Vai, Gabriel. Tamo quase. Meu Deus. Cara, ele me dá muito dano, véi. Como assim? Ah, eu vou matar. Nem que seja sozinho. Não, não. Sozinho de novo. I believe in me. Procou, procou, procou. Vai. Gente, como? Tá vivo, tá vivo? Morri, véi. Falta um hit. Vai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Aêêê, porra, bicho, jato do caralho, véi. Nossa, véi. Mano, o Healer sofreu, hein, véi. O Healer sofreu. Cara, o Hora Body Fight, mano. O Hora Boyer Fight. Body Fight. Body Builder. Eu vou esperar um rezo aqui. Será que rola? Pois, Leo. Only it. É. O Healer. É, o esquema era comer a frutinha mesmo. Ah, o cara vai me rezar. Boa. Comer a frutinha, sobreviver. o outro falou da respal a pouco quem falou o maluco o resgives a damage down debuff nossa que é o rio e a nossa até que enfim dropeu um negócio que serve para mim velho mas o rio vai ganhar certeza o caso tem uma espéuzinho de proteção boa fala isso deixa eu botar uma anima aqui também deixa eu dar uma ajudinha para você aí bora meu deus do céu vai de pouquinho viado não puxa nossa senhora e agora eu tô decidido vou desintegrar esses caras o outro chamou o outro tá é o outro cara que tá cagando pau né os bichos são de bom ó e os bichos estão suave lá tá derretendo eles nem castei nem deu tempo de castar nesse é esse aqui e a ladrão a chamou já e ele vai no coisa mesmo e pisa mesmo esse e foda-se né eu vou pisar no asso mesmo e vou virar em mim o cara tem que fazer aquele trabalho de eu usei uma pote eu podia ter usado uma potezinha na hora do boss né mas o reflexo não me permitiu eu preciso comprar umas poção velho poção aquelas boas né é não tem que tem que craftar velho né tem que começar a craftar as potions aí vai ser da hora que a gente faz o nosso o nosso nome e aqui os bichos não estão querendo morrer fácil não os bichos estão fortes velho acabou minha mana e não consegui deitar um ainda é agora que o jogo tá começando velho né chama o scorpion ali acho que dá pra ir no meio direto é mas e os bichos lá o cara quer puxar ali então eu puxei eu puxei é porque ele já tava indo né ele tava no caminho né eu fiquei com medo que aquele lado eu vou ter que matar né é com certeza não é que tem um tesourinho ali do lado também então a gente pega o tesouro tesouro ei coração coração precioso não precioso acho que eu não chamo aí já misturou as é meu precioso meu precioso abriu a bolsa tem que ver duas viu ó xf todo jeito eu vou ganhar mais prestígio no final do que você mesmo então de boa os caras vão falar deixa eu voltar nesse dps aqui que o tanque só morria por veneno morria nada velho commendation ó quando tipo a batalha meio que se estabiliza tipo o agro fica bonitinho se o bichos mano eu fico aqui de boa só no rotations rotations mas o cara tá chamando o agro pra ele e aí eu depois muda pra você entendeu porque ele não tem ele não consegue manter o agro por muito tempo é eu consigo por causa das skills ok não estande esse boss eu vou fazer o cara falou ó o lupus falou isso aí eu vou fazer isso não é e isso é que eu quero fazer você só não significa pressionar Lu advanced household vou levar eu mas você no Benjamin вор você eu . Já foi o quinto da vida do boss Tem uma formiga na minha mão Todos os bosses tem uma mecânica Pode ser simples, pode ser mais Olha lá Meu Jesus, você viu? Ele falou que faz um momento para reconsiderar E quando vê ele deu uma porrada Vou usar uma pote aqui O cara está... Mas será que o stun dá algum B.O.? Acho que não, né? Ah, se der, foda-se Ah, foda-se, é o tanque, você que manda nessa porra O cara ia dar uma habilidade lá no outro, hein? O boss ia falar, vou te tomar Olha, ele está xingando Por que ele está xingando, velho? Read the fucking chat Read the fucking chat Meu Deus, o bicho está virado em mim Uh... Vou puxar um shield aqui Vou dar uma habilidade instantânea Nossa, cara, eu assusto quando... Dá stun também Só para o cara Mano, eu não vi esse raio que veio do chão, velho Você também é troll, hein, Gabriel? Cusão O que o stun deu? O que mudou? Caralho, tomei dois mil de dano Vai arrebentar A vida foi lá no chão, velho Dead Dead, Gabriel também Ué, o cara quitou? O cara quitou da PT? Não, morreu Mano, por que, velho? Não estou entendendo, cara Eu olhei para trás ali Ele morreu atrás de mim, cara Que loucura Não, não estou entendendo Não, deve ter algum mechanics aqui Que nós não estamos ligados, mano Tem alguma treta Has been planted no bagulho E nós não estamos sabendo Nossa, soltou um punzinho do meu lado aqui Você viu? Você veio punzinho de velho Tomei também Os caras, os caras estão tudo ganhando Eu ganhei um, ah, ah, é Ethereum Eu não estou ganhando Eu não estou ganhando Eu ganhei os dois item, mano Eu não uso Foda-se Os item, em Whatever Whatever, vamos Mais escorpiões Vamos mandá-los para o ralo Tapou Aí o FPS foi lá no chão Proca, minha querida Tá foda de procar Cara, mas o healer não sai daqui Isso, healer, chega pra trás Esse pequenininho aqui eu vou matar Morre Nós vamos Aipar nos bichinhos Cara, o healer Deixa eu morrer de novo É que tá sobrando bicho pra ele Mas ele tá chamando, cara Não faz sentido Repara que ele joga muito perto da gente Ah, às vezes, sei lá Ele joga muito perto dos bichos E os bichos tão batendo nele Repara pra você ver Meu Deus, não tem o que eu faço Mentira, tinha sim Tô ouvindo lá do começo Cuidado de fora Ah, healer Heal-me Ah, saí sim, healer Melhor healer do Brasil Tô me interrupte Nossa, o healer Eu acho que ele quer bater Eu acho que ele tá querendo bater nos bichos Mas agora ele bateu aqui, ajudou Mas não sei Não, mas ele tá batendo Porque eu tô dando o flash pra pegar os bichos Quando vê um bicho tá do lado dele Glutando com ele Tipo, não faz sentido É Ah lá, você pode spamar o flash Pra segurar o Pra, tipo Pegar e segurar o agro Mas é o que eu tô fazendo Só que ele não entendeu Tem quanto de cooldown que tem esse skill de flash sua aí? Ah, o flash é instantâneo Só que eu não preciso ficar dando toda hora Senão eu vou ficar só dando flash Não vou dar dano nenhum, entendeu? Então, mas eu acho que o mais importante É você manter os bichos em você Do que bater neles e eles escapar de ti Entendeu? A sua função, teoricamente, não é dar dano Sim Mas, por exemplo O dano que eu vou dando Eu tô agrando os bichos O problema é que ele também tá querendo lutar com dano É, não sei Ele também tá dando dano, entendeu? Não sei Nunca joguei de tank nesse jogo Dá um bisu nele pra você ver Ó Ó Esse aqui eu não preciso dar flash Porque o bicho é meu É, não O bicho já tá em ti E aí como a gente tá batendo no bicho que já tá em ti É suavidade É Foda com Não sei como é que ele joga perto demais O cara gosta de sentir seu cheirinho Tá no seu cangote aí, meu menino Aí, ó Esse aí já perdeu Tá em mim Boa Tipo, ele tá fazendo besteira, entendeu? Ele quer falar Você pode ficar explamando flash, mas Mas eu acho que Quem tá falando isso é o healer? É o healer O Luna Belafel Cara, a minha tarefa aqui é só bater os bichos como se não houvesse amanhã Por exemplo, ó O bicho tá comigo Quando tá um, ó Você vê que beleza que é É, uma suavidade Mas quando tem vários Eu não sei como ele consegue chamar Então, ele bate Eu acho que você só mantém o agro do bicho que tá Com você batendo diretamente nele, entendeu? Não, sim Aí, por exemplo Eu dou flash quando o Quando o tempo de blind do bicho já vai ficar ruim Entendi Só que se ele não bater no bicho que eu tô batendo Eles chamam o bicho pra ele É, então, gente Não pode bater no bicho que você não tá batendo Eu tô tentando focar o que você tá focando Vamos ver se Acho que é isso que tá acontecendo aí Não dá flash Puta, então fodeu Agora isso aqui é o monte de bicho que você queria? Toma aí Tá todo no mim, ó Ó, dá flash Fica dando flash Que nem um retardado Às vezes vai Às vezes ele joga de tanque Já deve ter um char de tanque, né? Sim Aí ele tá dando as dicas Puta merda Viu Coviflor Ó, se eu não me engano Já foi o bicho aí pra trás Não foi? Já Como? Vem, vem voltando junto O healer tá aqui Ó, o healer tomando dano em área Aí é foda, né, meu champs? Ah, não tem como Morreu? Esses bichos tão muito fortes, velho Morri Ó, aqui é puxar de pouquinho Quem que puxou muito? Ah lá, eu volto Não, não, não voltaram não Meu Deus Será que eles voltam pro lugar deles? Tem que matar os pequenininhos, velho Os pequenininhos que é a treta Aí, foi mais um Vamos lá, Gabriel Eu acredito Ué, isso não tem a cura também Fodeu Fodeu O healer morreu? Por isso Eu não sei Eu tô solado Eu mesmo Irene Solado Tem mais bichos? Os bichos voltaram pra lá Eu acho que o healer Deve ter corrido pra lá com os bichos Não, o healer morreu, né? I'm alive Ah Os bichos me viram Ah, velho Vacilo Porra, eu nem cheguei lá perto Agora o healer tá aqui Se o healer tá aqui Nosso poder Together É soberano Vamos lá Tanca aí, healer Caralho, tem um bicho Seguindo eu desde o começo da fase Como assim? Nossa Tem que matar isso aí Acho que isso segue mesmo Eu não sei Eu acho que os bichos não viram em mim Porque eu tô de roupa preta E eu fico aqui Eu disfarço Chapeuzinho pontudo Fico disfarçado aqui, né? Eu vou ficar aqui, ó Eu tiro a HUD Eu tiro a HUD aí Nem parece Parece que eu sou o ambiente Bagem nível Meu Jesus O healer agrou outro bicho Ô healer Calma aí, viado Acho que ele quer mostrar Que ele aguenta se curar E tancar Ih, fodeu Morreu Ah Foi o healer Que te agrou, porra Eita, perra Tem dois bichos atrás de mim Não, healer Ele se mantém aí, meu champs Se tu se manter Eu mato Nossa, como o bicho Tá atrás de mim Vai vir companhia pra trás Ah, ele vai vir louco E tá atrás O bicho deliver Ai, meu Deus Eu vou tomar mais uma Eu vou capotar Tomou uma poçãozinha aqui Porque o bagulho foi louco Gabriel, vou te falar Essa DG aqui A gente fez cagada Morreu de novo Não dá Mano, você tá apanhando muito Seu set não tá quebrado não Não, velho Não é possível Agora deve estar, né Tanto que eu morri Nossa, velho Você tá apanhando muito, mano Ou ele não tá te curando De sacanagem Mas é o que eu falei Eu não sei se você tá preocupado Em salvar o Lupus Porque o Lupus tá doido O Lupus é amigo deles, pá Os caras adornaram junto Sim Ele tá doido Ele tá lindo Ele tá batendo Ele tá doido Não tem tempo ruim, não Eu tô vivo Eu me mantive vivo Espera ele te ressar Espera ele te ressar Você voltou lá Porque Qualquer outra quest até agora Que eu joguei Não, tô aqui Ai, meu Deus Os caras não deixavam a vida minha Decente, sabe É, então Não sei Aqui Às vezes é o debuff da natureza Que tá dando Oh, deu uma fome Vai ficar morrendo Nessa DG aqui Olha lá O cara já deu uma pancada O bicho já foi pro saco Tem que destruir essas coisas lá Eu, às vezes é isso aí Que tá dando um daninho Também, considerável, né Ó, eu vou descer a porrada No grandão, hein É aqui que minha vigília começa Não toma isso Não toma, não toma, não toma Não toma Aí eu não entendo Por que o healer fica na área De ataque do bicho Ele fica Ele tava do meu lado Ele não correu Então Os caras são muito doidos, velho Os caras são assim Nós somos tão fortes É new meta, né Ó, o outro tá morrendo sozinho Morreu Morreu What the fuck O healer morreu sozinho Morreu Ele morreu Ele morreu parado ali, velho Teve um ataque no coração Aí falou assim Eu vou morrer Eu vou morrer Dá até vontade de pôr ali Mas ele vai achar que é É zoeira, mano Sacanagem Eu vou entender errado Eu vou morrer Ai, mano Que fome, velho Não vai nem chegar no boss O boss vai ser Uma hora de DG, tá ligado Vai ter um milhão de mecânica Ó, o boss é aqui já Desse The Miser's Take, eu acho Então Ele vai ter um milhão de mecânica Eu vou mandar um I believe in you guys Aqui I believe Together We are strong Não sei nem quem fala isso Mas eu vou botar aqui Nossa É do Paladins? Together É o Fernando, né É Ai, meu Deus Eu quero morrer O cara mandou Eu quero morrer ali Eu quero morrer Véi Oh, espuma flecha Essa porra aí, véi É, meu Espuma flecha Vem todo mundo em mim, né Não, mas você tem que Morrer por nós Não morreu ainda não, né Tem, eu não É que a coisa O cara fala Espuma flecha Mas se eu espuma Uma flecha Os bichos Os bichos Os bichos vão louco Vamos conseguir Vamos conseguir Meu Deus Um pulso aí Morrer O cara falou Eu quero morrer Ele não morreu Tu sabe Together We are strong E aí Deu ruim Ah, eu ia falar Pô, ele já morreu um tanto Ah, não, véi Morble Fruit de novo Ah, aqui vai ter um monte Puuuuta Que pariu, véi Nós não vamos passar Desse boss Nós não vamos Prepare pra tomar Um huge damage Caralho Mas esse aqui Nossa, é a mesma coisa É o É o bichão agora, hein Planta carnívora Top Fox Você realmente Deve assistir A Uradia Basic Tanking 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 You are doing Many things wrong From here Você tá fazendo Muita coisa errada Fox Você não sabe Tancar Não, não Os caras vão Quicar você Não xinga Não xinga não Ah, fala Sorry I don't know I don't know how to tank I'm a really noob guy here Can you please É o moleque de 10 anos que tá falando isso aí, ó Pau, pau Não tamo apanhando ainda, Gabriel Não tomei nenhum daniário ainda, mano I don't mean It's in a bad way Ah lá, agora fodeu Pega Uh, pega Pega plantinha O cara falou que ele não falou isso num jeito ruim Ele tá falando pra você Pro seu crescimento Como um jogador de Final Fantasy Final Fantasy Opa Não, depois eu mando Tá vendo É outro nível, velho É da hora Porque os caras, tipo Eles dão conselhos Eles não falam, tipo Você é um bosta Isso realmente vai ajudar você Eita Pou Ó, ele me curou Nice Meu Deus Meu Deus, o bicho foi pro meio Ah, eu acho Que que tá acontecendo Ah, pelo menos morreu rápido Os bichinhos Foda que eu não tenho um skill Tipo Nossa, que daniária O flare O flare eu acho que vai dar um daniária Mas Não posso utilizar aqui Põe Meu Deus Pega plantinha Tá vivo Todo mundo vivo Vou dar uma maninha Pro rir Quanto? Vou dar uma pa Dá a mana aí pra ele Já dei Já dei Já dei Dá a maninha pra dar um Ela tá falando pra você Comer a fruta Porque senão você fica Tomando dano periódico Tá ligado Nossa Ah, eu devia tá com Meu Jesus amado Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar de primeira Não é possível Dá um daniária aí Fudido Ó, os caras tão batendo em área Boa Eu vou só bater no boss Mano, o que eu tô potando também aqui Não tá escrito Let's go Guys Nossa Eu já pisei no bagulho Nós somos o melhor dupla De dois Quem é essa planta? Nunca mais eu quero voltar aqui Na minha vida Nunca mais eu quero voltar aqui Fala pro cara Que você vai buscar um guia Só pra manter a comunidade boa Eu vou procurar um guia Obrigado por sua ajuda Não sei onde eu vou jogar o jogo Ah, eu mandei um First time here Dá um player commendation aqui pro healer Ou pro lupus O lupus é o que tava agrando todo mundo Então eu vou dar pro healer Vou dar pro healer Porque o healer fez o trabalho Pera, o healer manteve nós ali Oi, eu droppou um Sei lá o que é isso Essa morbofruit É o escudinho Mas não é pra mim Ah, o escudinho me gusta Eu vou botar nas costas Deixa eu pegar o escudinho Uh, o escudinho win Character Equipe escudinho Aí ó, agora ficou um bagulhetinho Menos horrível nas minhas costas Ficou melhor Beleza guys Então é isso aí Final do vídeo Muito obrigado Isso foi sofrido Mas foi divertido Tamo junto Não esquece de deixar o like E compartilhar com os friends aí Beleza? Deixa nos comentários também O que você tá achando Tamo junto, queridos Ó esse doido aqui Que não sabe tancar Pulando do meu lado Tancou pra caralho Aqui ó Para de pular E vai pegar um guia Vai Valeu manos Abraço